Bom, está andando e chegando o reconteiro. Est-ce que tu filmes ? Ah non, je croyais que tu voulais attendre pour prendre une photo. C'est rigolo ! Oh la la ! Oh la la, comme c'est rigolo ! Tiens, tu veux l'attraper ? Tiens, tu es prête ? Tantale ! Tantale, croyais comme la poignée de la poignée. Tantale, tante, tante, tante. Tantale, tante, 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 tante. Ficou? 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 Oh! Tu dizes algo para o meu pai? Ah! Ah! ahhh v ai vai oh ela tem que dizer isso aqui ela tem que dizer eu quero dizer eu ico eu te dou ah o do li que rogão é pouco não é tão marcado Ah-ah 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 Che 앞으로 Mãe Tchau, tchau, tchau.